O Jornal da Justiça está de volta para falar de uma situação preocupante para o judiciário brasileiro. Na última prova da OAB, apenas 10% dos candidatos foram aprovados. Inácio concluiu o curso de Direito no ano passado e na primeira tentativa conseguiu passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele trabalha há mais de dois anos numa importadora de cosméticos e, por isso, teve que conciliar entre trabalho e estudo. Como resultado de tanta abdicação para conseguir passar no exame da Ordem, recentemente Inácio recebeu a carteirinha da OAB. Mas nem por isso ele pretende deixar a empresa onde trabalha. Não é isso, Inácio? Como vai ser a partir de agora? A partir de agora eu pretendo exercer a advocacia, aplicar o direito na prática, entrar nos tribunais, pegar as causas. E exercer essa profissão para a qual tanto batalhei para conseguir ser um advogado. Começando aplicando a minha empresa mesmo, pegando as causas dela, pegando uma certa experiência. E futuramente, quem sabe, montando um escritório de advocacia. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, 100 novos cursos de direito estão à espera de autorização para funcionar. E isso representa mais de 25 mil novos alunos. Essa demanda tem provocado baixa qualidade no ensino. Frederico, que com o seu último semestre de direito, explica que a prova é uma forma de avaliar os futuros operadores de direito. Mas são necessárias algumas mudanças. Acho que a prova realmente não avalia o seu conhecimento analítico do direito e a forma que você deve aplicar de forma correta do direito. E isso tinha que ser realmente reavaliado e modificado. Porque não está atingindo o objetivo de avaliar o potencial daquele aluno de direito para poder se tornar um advogado. Diego acabou de concluir o curso e já tem o número da UAB. Ele está de viagem marcada para fazer um mestrado no Japão, voltado para a questão social. Para ele, a prova da UAB não garante a competência do futuro profissional. O que o exame da ordem privilegia é um conhecimento ciclopédico. Então ele quer que você saiba toda uma dogmática sem se preocupar se você tem essa capacidade de interpretação, se você tem essa sensibilidade para interpretar os fatos sociais. Você tem que se adestrar para aquele tipo de prova, para aquilo que é cobrado, que é decorar a letra fria da lei e lembrar dela na hora da prova. Bom, segundo a ordem dos advogados do Brasil, esse foi o pior resultado desde a unificação da prova em 2010. E para comentar essa situação que põe em alerta o judiciário, a gente conversa agora com a doutora Renata Viana, presidente da comissão de exame da ordem da UAB do Distrito Federal. Doutora Renata, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Bom, a gente ouvindo ali o depoimento dos candidatos, muitos nos disseram o seguinte, a prova da UAB deveria ser menos analítica e como eles mesmos intitulam, menos decoreba. Tem como, doutora? Tem, mais analítica e menos decoreba. Isso é uma evolução, na verdade, da questão pedagógica de provas e tudo. E isso, inclusive, é o que o MEC vem recomendando quando ele, por exemplo, elabora as questões ENAD. Isso é algo que é uma preocupação da UAB, efetivamente, mas existe toda uma análise para que se altere o formato da prova, visando não haver prejuízos nem para o examinando e nem para, enfim, o resultado da prova no tocante avaliação de conhecimentos jurídicos para que ele possa exercer aí a advocacia. Essa prova, ela é um bicho papão, doutora? Ela é cheia de pegadinhas, o que faz com que tanta gente não passe? Não, nós não vemos assim. Na verdade, o que precisa é um pouco de estudo e dedicação mesmo. O que a gente não tem visto muito bem isso de alguns alunos que geralmente reclamam, são aqueles que reclamam mais e tudo, ou que tem uma repetência seguida no exame de ordem. Aqueles que estudam e se dedicam dois, três meses, às vezes, passam com tranquilidade. Então, não vejo não, não vejo, assim, por depoimento, sou docente, sou professora há cinco anos, e não vejo isso dos meus alunos que passam, eles falam, professora, foi só estudar. Eu falei, é, não tem milagre, é só estudar mesmo. Não tem uma receita, né? Não tem uma receita. Bom, doutora, embora esse número estivesse na margem da OAB, 10% é muito pouco, né, doutora? Isso, é uma, na verdade, o que se tem detectado hoje é uma evolução de alguns anos, né? O que vem acontecendo com o aumento indiscriminado de faculdades, isso tudo gerou uma preocupação da própria OAB, que acarretou, inclusive, com a decisão do MEC em não autorizar mais aberturas de curso de direito. Na minha opinião, decisão acertada, doutor Marcos Vinícius, que é presidente da OAB Nacional, entendeu esse pleito, digamos, dos advogados da própria OAB e conseguiu isso junto ao MEC. Então, acho que agora a gente está num momento onde a gente vai conseguir enxergar essa realidade, começar a trabalhar para essa alteração e para essa mudança, para que a gente não veja isso, o exame de ordem, com tanta reticência como a gente tem visto hoje. Bom, doutora, a senhora já comentou sobre esse assunto, é o que a gente vai falar agora, porque, diante desse cenário, o MEC tomou uma decisão enérgica, nos últimos dias, né? A partir de agora, a abertura de novos cursos de direito está suspensa. Vamos relembrar o que disse o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Nós queremos sentar com a OAB e superarmos, garantimos a qualidade do curso, por exemplo, exigindo estágios que sejam acompanhados, fiscalizados, que tenham padrão e que assegure que ele possa se formar como advogado plenamente e ser um bom profissional. Então, nós vamos fazer uma ampla reavaliação. E os 100 cursos que estão sendo pedidos não vão ser abertos enquanto nós não terminarmos esses novos critérios. Bom, doutora, o ministro Mercadante falou ali na entrevista dele, fechou o balcão. É o primeiro passo para tentar melhorar? Eu acho que sim. Há uma necessidade realmente de reavaliação desses cursos da forma como eles vêm sendo autorizados. A OAB, quando dá autorização de um curso para o reconhecimento, para abertura e reconhecimento dos cursos jurídicos, ela se manifesta por meio de parecer. E esses pareceres, muitas vezes, eles só são colocados, só são defendidos por aqueles que pleiteiam o curso jurídico no ato do reconhecimento. E isso precisa ter um acompanhamento. Esse acompanhamento, enfim, em algum momento ele deve ter se desvirtuado. Essas fiscalizações, elas não foram feitas da forma como deveriam ter sido feitas. E aí nós chegamos a um ponto onde eu preciso realmente tomar uma atitude radical. Essa atitude, eu acho que, essa medida, digamos assim, do MEC, ela é providencial e acho que ela tem condição de não se estender. Ao contrário, a partir do momento que ele traz esse direcionamento, as faculdades se enquadram e aí as coisas voltam ao normal. Eu acho que isso é acertado. É um pontapé, né? É um pontapé. O ministro também disse que 100 novos cursos, né, devem não ser autorizados. Mas e os que já existem? O que pode ser feito com eles? O AOAB, o próprio MEC, tem como fiscalizar e tentar garantir um ensino melhor? Devem, né? O MEC, quando autoriza, ele tem a obrigação de fiscalizar. E a OAB, ela tem também, dentro desse, nesse papel, ela tem uma função fiscalizadora também. Não é um papel fiscalizador como é o do MEC, né? A gente apenas observa, praticamente, e faz recomendações. Então, é um papel menos fiscalizante do que o do próprio MEC. Mas o MEC, me parece que deve efetivamente fiscalizar aí. E ele faz isso hoje a partir do ENAD. A prova ENAD, hoje, me parece que vai ser um bom balizador aí para essa atividade do MEC. O estágio, ele, geralmente, o aluno de direita, ele começa a fazer o estágio a partir do nono semestre, né? Começar antes, é uma boa saída também? É. Geralmente, a partir do sétimo semestre, já se tem um quadro de estágio. São dois anos de estágio obrigatório, né? Isso é uma recomendação da própria OAB, quando ela fala que o estagiário, ele pode tirar a carteirinha da ordem a partir do sétimo semestre. Começar antes, eu imagino que seria tudo de bom. Eu sou defensora dessa bandeira. Vou fazer disso uma bandeira, porque, realmente, o aluno que está dentro de um escritório, já participando daquela realidade jurídica, já se movimentando nesse sentido, estudando, porque aí ele tem que estudar dentro do escritório, ninguém vai passá-lo no escritório, né? Então, ele vai ter que efetivamente cumprir as atividades dele. Então, acho que sim. Acho que o estágio, ele ajuda muito. Não muito cedo, ele precisa estar ali no meio do curso, já visto algumas disciplinas importantes e, a partir do quinto semestre, me parece que é um bom balizador. Tá certo. Doutora Renata, Viana, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótima tarde, bom feriado. Obrigada a vocês. SAP. 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 SAP.